Olá galera, seja bem-vindos ao canal Diversão Invitada para mais um vídeo hoje de livro O Horror de Derwent de H.P. Lovecraft Deste mundialmente reconhecido autor de livros de terror Mas antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal para mais dicas de livros, histórias em quadrinhos e jogos tabuleiro Pois bem, do que se trata isso aqui? Isso aqui na verdade é um livro que possui dois contos, o Horror de Derwent e o Sabujo Além de alguns outros extras como cartas, a história do Necronomicon Que é o livro que aparece bastante aqui nessas histórias Que é referenciado não só nessas, em algumas outras também O famoso livro fictício do H.P. Lovecraft Vou falar um pouco da história principal, que é o que interessa aqui Derwent seria uma região, um vilarejo, segundo a história, que está nos Estados Unidos Com um vilarejo bem estranho, bem bizarro Porque ele é ocupado por umas pessoas ali, que tem uma questão de consanguinidade Pessoal que se isolou, que vive de uma maneira meio estranha Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler para vocês Vou falar o início da história e como é a narrativa da mesma Eles vivem lá, é uma região que historicamente envolveu bruxaria Envolveu, desde os índios, os antigos ocupantes Envolve rituais obscuros, ocultismo E você tem aquela coisa meio estranha, presente ali Entre eles mesmos existe uma certa segregação Até o ponto que você tem uma família Que é o ponto central da história Que é a família Watley Aí você tem o velho Watley, que seria o patrono da família ali A filha do velho Watley, que seria a Lavinia Watley Que é uma mulher albina, com algumas poucas deformidades Você tem a questão da consanguinidade aqui Então você tem essas... A maioria do pessoal, inclusive, dessas cidades são semi-analfabetos Então eles falam errado Isso também aparece no texto, quando eles se expressam Eles falam... Lógico que foi trazido para o português Mas um português totalmente fora de... Fora de nexo, às vezes, assim Você entende o que eles estão falando Mas é para dar essa sensação de que eles são semi-analfabetos E tem o filho da Lavinia Que seria o Wilbur Watley Que é o personagem mais interessante da história toda aqui, né Que é um menino que vai nascer E nasce completamente estranho Como assim? Ele tem as feições de bode E outras características Que eu não vou entrar em detalhes Mas, por exemplo, ele cresce muito rápido Ele tem um crescimento, assim, absurdo Começa a falar muito precocemente Além de outras bizarrices que ele vai fazer Que vai acontecer com ele Com a família e tudo mais Então você tem todo um mistério a respeito dessa família O que eles estão fazendo Eles começam a fazer umas coisas meio absurdas ali E a coisa vai desenvolvendo Até que chega num ponto meio bem crítico ali Envolvendo uma faculdade É de Miscatonic e tudo mais Que é bem famoso nos livros do H.P. Lovecraft Então, pessoal, o que temos nesse livro aqui? Temos criaturas bizarras Cenários muito bem detalhados Temos todos os clichês Vamos botar entre aspas aí Não são clichês, né? São coisas que foram criadas pelo... Criadas ou não Mas desenvolvidas pelo H.P. Lovecraft Que deu a ele o reconhecimento No caso, pós-morte De toda a obra dele Então você tem esse horror cósmico Com criaturas de outras dimensões Essas criaturas têm nomes Que são até impronunciáveis A própria ortografia da coisa Você não consegue falar o nome dessas criaturas direito Você subentende Umas palavras bem estranhas Você tem cultos Você tem essas criaturas Só que você tem uma ideia Elas têm várias formas de vários animais Algumas coisas assim, sabe? É uma coisa bem maluca mesmo É bem característica do H.P. Lovecraft Além disso, você tem aquela narrativa Cheia de adjetivos, né? Que é uma coisa que é comum na obra dele Aqui, aqui Por isso que eu estou falando desse livro aqui Aqui, essa questão dos adjetivos Ela é mais tranquila Você não tem tanto Você não é tão carregado Ele é mais suave Não vai te cansar tanto Como algumas obras Isso acontece A pessoa fica meio entediada É tão descritiva É tão carregada a descrição dele Com tantos adjetivos Que às vezes cansa um pouco Aqui não Aqui eu achei que a narrativa é bem dinâmica Ela flui bem Acontece muita coisa Ele não fica enrolando muito, não Por isso que eu recomendo esse livro para você Que quer se introduzir No universo do H.P. Lovecraft É uma boa porta de entrada Porque é um livro até rápido de ler Leve, dinâmico Dinâmico E eu gostei bastante Eu achei que É um dos contos que eu já li Já li vários Depois até vou mostrar um outro livro que eu tenho aqui Já li vários Esse aqui foi um dos que eu gostei mais Achei bem bacana mesmo Só o final Para mim não surpreendeu Por quê? Porque eu já havia lido A minissérie Que saiu pela Panini Com três encadenados Providence Que é sensacional Vou deixar a imagem aqui Para vocês verem São três encadenados Sempre está com preço muito bom Na Amazon Não sei porquê Eu acho que talvez não venda direito É um absurdo isso Porque para quem gosta Quadrinhos de terror Isso aqui Junto com o Neonomicon É o que tem Uma das coisas mais legais De terror Mesmo não conhecendo H.P. Lovecraft Você pode ler Numa boa Foi o que eu fiz Eu comecei por aqui Depois eu fui comprar os livros E fui de curioso Porque isso aqui é muito bom Acho até que é melhor Chega a ser melhor Que os livros É muito bem contado Só que o final desse Providence Você tem que Você tem que ter lido O Neonomicon Não tem jeito Porque são finais Que se encontram Para você entender Exatamente O que aconteceu No finalzinho do Providence Você tem que ter lido No Neonomicon Eu fiz a resenha Do Neonomicon também Vou deixar o card aqui Que é Para mim Um dos mais perturbadores Quadrinhos de terror Já feitos Pelo menos Dos vários Que eu já li Voltando aqui Depois de O Horror de Dammit Você tem outro conto Que é o Sabujo Que envolve Dois violadores E tumbas Que é um conto Bem curtinho Bem interessante também Não é tão legal Quanto o Horror de Dammit Depois temos A história do Neonomicon Que não é nem um conto É só um Como se fosse um ensaio É um ensaio fictício Esse livro não existe Esse Neonomicon Mas ele é citado Nessas histórias aqui Então você tem A história do livro Como ele foi criado Quando Tudo mais É bem detalhadinho E algumas cartas Algumas cartas Que ele fez Inclusive Carta para o Robert Howard Que é o criador do Conan Tem aqui Que eles tinham amizade E outra Que é a carta O Clark Outra carta Destinada a Clark Ashton Smith Ok Além da introdução Que é bem interessante Fala um pouco da história Quando ele fez o livro Uma introdução Bem interessante Aqui do Do Guilherme Da Silva Braga Que é o Que é o tradutor Né? Se não me engano Esse livro é da editora Edra Vou deixar no link Aqui para vocês Tá? Se você estiver interessado Recomendo para você Que quer conhecer O O H.P. Lovecraft A obra dele Se você já conhece Não leu esse livro ainda Leia Leia Porque para mim É um dos melhores Um dos mais legais Eu acho legal Começar por aqui Porque muita gente Torce o nariz Eles não gostam Então aqui É um livro Que é barato Você vai conhecer Vai ter uma ideia Do que é H.P. Lovecraft E se você Se interessar Se empolgar Aí eu recomendo Outras Aí tem vários livros Com coletâneas De contos Tem vários editoras Aqui eu tenho Essa aqui Da Darkside Que é bonita Pra caramba Ela brilha no escuro Aqui E o olhinho Aqui do Cthulhu Aqui já tem vários contos Não tem uma H.P. por isso Que eu comprei Separado Que aqui não tem Infelizmente Esse aqui seria o volume 1 Não foi lançado Nenhum volume Depois disso Infelizmente Porque tem muitos Outros contos Aqui tem uma coletânea boa Tem o Cthulhu Aqui Tem vários outros Inclusive até o Cão de Caça Tem também Que é o Na verdade O Sabujo Aqui está como Cão de Caça E você tem aqui também O Reanimator Que pra mim É um dos mais legais Porque me remete De forma nostálgica Ao filme Acho que da década de 90 Se não me engano Foram vários Teve continuação Reanimator É um filme trash Mas era divertido A memória que eu tenho Não é exatamente A história que está aqui O Reanimator Mas é Era muito legal Acho que até mais legal Que é do livro Eu li o livro aqui Já li tudo Mas Assim O filme Eu lembrava que era muito legal Então É um dos contos Que eu mais gostei Que é o Reanimator Não é exatamente igual Ao filme Mas é É bacana também Bom pessoal A minha dica foi essa Espero que você tenha gostado do vídeo Não deixe de se inscrever no canal Como eu já falei Dê o seu like aqui Se você gostou Dê o seu comentário Fala o que você acha do livro Se você já leu Se você quer ler O que você já leu De H.P. Lovecraft E é isso aí Nos vemos na próxima Tchau Até mais Tchau